Música Meu esposo já tinha vindo aqui com um amigo dele fazer uma Eu gostei, achei interessante e sempre gostei Hoje tive a oportunidade de fazer Eu só tinha na minha mente que iria fazer essas três estrelinhas Eu gostei do tamanho, das cores, ficaram no meu gosto Música Eu acho que a tatuagem não tira o caráter de ninguém E não vai ser um desenho na pele que vai fazer as pessoas mudarem seus pensamentos e suas ações Nem todos da minha família aceitam, mas o importante é que eu gosto Bem, eu vim também com o meu esposo, ele fez o nome das minhas duas filhas no braço Que ficou show de bola, muito lindo E que ele ficou também muito satisfeito com a tatuagem que ele fez Música 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 Música